Fala galera, meu nome é Alex Dias, eu sou coordenador de start de operações aqui na Cargo X. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante no transporte de cargas no Brasil, a segurança. Então confira com a gente. A segurança é um dos temas mais debatidos por especialistas no setor logístico. A violência no Brasil cresce gradativamente e a curto prazo não se vê um cenário tão promissor na questão de melhorias ao processo. Assim as empresas procuram de forma sensata desenvolver melhorias para proteger não só a mercadoria, como também a integridade física dos seus colaboradores. Além disso, ser bem sucedido nesse ponto é crucial, pois garante, como já falamos, a integridade física do funcionário e também a integridade física da mercadoria que será transportada de um ponto A a um ponto B. Para que a gente consiga se aprofundar mais no assunto, a gente pode se perguntar, como é que está a situação atual do Brasil na questão de segurança de carga? O transporte rodoviário é o mais utilizado do Brasil e já dá para perceber que as estradas que cortam a nossa nação não são as mais adequadas na infraestrutura e muito menos na sinalização, contribuindo assim com o roubo de cargas. É um fato que os motoristas sempre enfrentam problemas nesse sentido, seja por vandalismo ou mesmo pela insegurança que eles têm em transitar pelas estradas brasileiras. Seja por pontos de paradas inadequados, períodos perigosos, estados que aumentam e incidem mais assaltos, mais roubos e a insegurança em transportar cargas valiosas, que chamam mais atenção e contribuem assim com mais índices de violência e de roubos no Brasil. Agora que já entendemos o tamanho do problema, de que forma podemos agir a inibir esse tipo de atitude? Sem condições de combater o problema de frente, cabe tanto aos empresários como aos gestores buscarem alternativas para garantir a segurança tanto da carga como também do motorista. Existem alguns pontos que são interessantes quando você pensa em inibir esse tipo de atitude. O primeiro é, evite locais perigosos e de pouca movimentação. Uma dica, pare sempre naquele posto que você conhece, ou sempre em postos que foram previamente descritos para você. Invista em softwares de rastreamento ou monitoramento. Siga piamente o que foi falado no início do carregamento na questão de segurança. Respeite sempre as regras. Realize corretamente a manutenção do seu veículo e conte sempre com especialistas. E se por algum acaso, feito todos esses pontos, essa situação ocorrer com você, nunca, em importes alguma, reaja a um assalto. Galera, se você gostou dos assuntos que aqui foram abordados, tem um link do nosso blog. Lá vai tratar de forma mais detalhada tudo o que a gente conversou nesse vídeo. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais e baixar o nosso aplicativo. Até a próxima!